Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O evangelista Mateus, hoje, na liturgia da palavra e no evangelho, nos fala da sorte que coube a João Batista. Por causa do sucesso de sua pregação, embora não fizesse ou realizasse milagre algum, galvanizou multidões. E entrou na mira de Herodes Antipas, temendo o tetrarca da Galileia uma insurreição, levou João para a prisão, como sabemos, e, num momento oportuno, o degolou. E entregou, diz o texto evangélico de Marcos e Mateus, a cabeça a uma mulher que a desejava. João Batista era aquele que veio para dar testemunho da luz. Era uma lâmpada que ardia e perdeu a sua vida, concluiu os seus dias num calabouço escuro. Os desígnios de Deus são imperscrutáveis. João Batista, com toda a sua projeção e com severidade, preparou um povo judaico para aquele que haveria de vir. Nem ele, João, sabia exatamente quem era este que viria e o que realmente faria. De qualquer modo, pagou com o seu sangue a sua pregação. Nós celebramos o nascimento de João Batista no dia 24 de junho e celebramos também o seu martírio no dia 29 deste mês de agosto. Mas hoje o texto é exposto na liturgia e nós ficamos a pensar no destino de muitos homens de Deus. Não apenas de João Batista, mas de muitos outros que no seu seguimento perderam a vida, derramaram o próprio sangue para demonstrar e manifestar a fé em Jesus Cristo. Graças a Deus, estes homens assim intrépidos, que não têm medo da morte, existem até os dias de hoje e estão mais perto de nós do que nós imaginamos. Eles destemidamente anunciam com o risco da própria existência. Põem eles também a cabeça a prêmio e martírio acontece em todos os tempos. O século XX foi um século recheado de mártires e o início do século XXI também possui a mesma coloração. A coloração vermelha, o sangue de muitos que se entregaram, como João no passado, a anunciar Jesus. Sendo pregadores e precursores da segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Amém. 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 Amém.